Alô você que acompanha nosso canal, pessoal, eu fui observar de perto, prestar bem atenção na rodoviária da cidade de Alagoa Grande. Essa rodoviária que tem um projeto bem pensado, a rodoviária ficou num lugar de fácil acesso, muito bacana mesmo, aonde a rodoviária foi construída. Mas a rodoviária não tem mais aquele movimento que já se teve por aqui, muitas das vezes os ônibus passam direto e pela movimentação que eu vejo por aqui, acho que os ônibus nem param mais na rodoviária. Aí a gente fica se perguntando, diante de um projeto, de um prédio desse, de todo esse espaço, a rodoviária tem um jardim muito bacana, tem uma pessoa que cuida desse jardim, vocês vão observando nas imagens. E eu fico imaginando, todo esse projeto, toda essa construção vai ficar sem servir praticamente para nada. Será que não tem uma ideia, um projeto, não sei, de repente até já tem um projeto para trazer a movimentação da rodoviária, para mudar a rodoviária que poderia ser, por exemplo, o shopping, né? A Lagoa Grande crescendo, crescendo a cidade, crescendo a população. Muitas das vezes a criançada quer ver um filme, tem que ir para Campina Grande, tem que ir para Guarabira. Já pensou se aproveitasse a rodoviária e fizesse um shopping, fizesse um primeiro andar aqui com a praça de alimentação? Já pensou você lá no primeiro andar, vendo toda essa vista, todas essas imagens bonitas que a gente está vendo aqui do jardim? A APB 079 passa aqui em frente, tem uma grande movimentação. A rodoviária tem um espaço muito amplo. Então aqui, por exemplo, daria um shopping, né? O shopping de Alagoa Grande, terra de jato do pandeiro. Já pensou um convênio, uma união aí do poder público com o poder privado. Todas as lojas entrassem em um acordo, então cada loja colocasse uma unidade dentro do shopping, né? Então, com certeza, isso aqui ia ser bem frequentado, ia ter uma movimentação muito grande. E Alagoa Grande, por aqui, passa muitos turistas. E com certeza, as pessoas iam ficar curiosas de conhecer o shopping no interior. Olha só, poderia ser até o nome assim, né? O shopping do interior na cidade de Alagoa Grande. A cidade cresce a cada dia. Eu acho que ficaria muito bacana se fizesse um shopping ou até mesmo outros projetos. Quem sabe aí alguém que já sabe de algum projeto, deixa aí nos comentários. E tá aí a rodoviária parada, sem ninguém, sem nenhum movimento, numa grande cidade como a Alagoa Grande. Porque a Alagoa Grande tem muita história e tá crescendo, com certeza. Essa PB que passa em frente. Então, é um lugar muito bacana mesmo de se visitar por todos. Por aqui só tem um caminhão ali. Meu Deus, não pode, gente, né? Eu acho que deveria se reunir todos as lideranças, o poder público, pra ver o que poderia mudar, o que poderia fazer com esse espaço, com esse lugar.